Prisioneiros Ihebecora Atos Lima Resen, o entusiasmo comemora loram proclamação independência badalahatnuloracenlima. Diretor Estabelecimento Prisrael Becora, João Domingos Hateteng. Lori Veteranos Macauhin Loron Timor-Hambri, Canessa Nação. Guarda Prisioneiros Becora Sábado Fim de Semana Né comemora loram proclamação independência timor-leste badalahatnuloracenlima o entusiasmo hodihanonhikas lutanaro. Diretor Estabelecimento Prisional Becora, João Domingos Hateteng. Lihusi comemoração proclamação independência 28 de novembro badalahatnuloracenlima. Ato forhanonhikas baitenya eroi no pátria sirane luta, hodi for ondra basira. Ato gerção baserção hodihanonhikas basira. Forhanonhikas baitenya eroi no pátria sirane becora, hodi for ondra basira. Chefe Grupo Eternal Friends, Gabriel Costa de Jesus afirma, sirane orgulho com a actividade idanei, tamba sirabela anima prisioneiros sirar inclui halo ação caridade referliu para virgul. 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 Obrigado.